E vamos anunciar o primeiro ganhador do quinto ano do Umbande Boa. Está chegando um dos cursos mais esperados do Umbande Boa. Fundamentos para o desenvolvimento mediúnico. Tudo o que você precisa saber sobre a sua mediunidade e como desenvolvê-la. Como acontece a incorporação e as suas principais dúvidas. É você ou é a sua entidade que está agindo? Curso totalmente à distância, em 20 aulas, com apoio direto do professor pelo WhatsApp. Fundamentos para o desenvolvimento mediúnico. Início dia 6 de outubro. Inscreva-se já, porque o número de vagas é limitado. Mas preste atenção, as inscrições são somente pelo WhatsApp. Que rufem os tambores, março. É isso aí, sombrão. O pessoal, não sei se se ligou, mas hoje já é o primeiro de cinco sorteios. Que acontecerão sempre nos PTDs de terça-feira. E hoje é o primeiro, né? A gente tem o prazer de anunciar o primeiro ganhador do nosso kit de boa. Que você está vendo aqui na tela, bonitinho, gostosão. Com almofada, com chinelo, com camiseta e com caneta, com banho de boa. O kit mais desejado dos macumbeiros do Brasil e do mundo. Sombra, anuncie o nome da nossa ganhadora ou ganhadora. Após o toque dos clarins, a ganhadora é Tininha Guedes de Montanha Espírito Santo. É, Tininha Guedes. Figurinha fácil. Eu quero lembrar você que o sorteio vai para qualquer um que cumpra a tabelinha da promoção. Qual é a tabelinha, Marcio? Tem que ser inscrito no canal, tem que compartilhar o vídeo, tem que curtir o vídeo e tem que deixar seu comentário. Pode falar o que quiser, mas em algum momento tem que colocar parabéns, o mande boa, eu quero meu kit de boa. Isso é importante. Se não cumprir essa tabelinha, tem gente que pode ser sorteada e não levar o kit. Certo, Sombra? Perfeitamente, Marcio. Quero lembrar os senhores uns avisos importantes. Pessoal, vídeo da campanha A Umbanda Que Eu Quero. Aquele vídeozinho de até 30 segundos, gravado na horizontal, bacana. Que vocês estão assistindo no final de todos os vídeos do mande boa, a campanha da Umbanda Que Eu Quero. Continue mandando vídeos, nós queremos saber a sua opinião. Eu acho que é importante que os umbandistas mostrem a sua cara e deixem expressa a sua opinião ou um relato de umbanda que queira deixar em até 30 segundos e está realmente causando muita repercussão. Eu quero o seu vídeo, que é esse vídeo que está faltando para nós. Certo, Sombra? Estou aguardando o seu vídeo. O Sombra é o homem que controla tudo aqui. E já que ele controla, se você quer realmente que a sua pergunta seja respondida no PTD, aqui por e-mail, galera, não coloca pergunta no comentário. Tá? ptd.com.br se você quer mesmo que a sua pergunta seja respondida. Ok? E se você quer aquela sessão beijinho, mandar aquele abração, aquele saravá fraterno, é aqui no salve.com.br. É só nos e-mails, galera. Não adianta você pedir nos comentários. É difícil da gente selecionar. A gente já criou os e-mails para que pudesse ser mais fácil, para que nós conseguíssemos acessar os seus pedidos. Certo, Sombra? Certo. E já que o introdutório está longo hoje, Márcio, aproveito para passar as suas mãos esta imagem do seu bom pastor, que nos foi presenteada neste sábado pelo pai Orlei de Ogum, ele que é pai pequeno da tenda de Umbanda, Ogum de Ronda e pai Joaquim, na zona sul de São Paulo e esteve nos visitando no último sábado. Poxa, pô, Orlei, pô, meu irmão, gratidão, cara, que coisa mais linda, cara. E você sabe, Sombra, que curioso, eu já procurei essas imagens pequenininhas aqui na nossa região do Sorocaba e eu não acho, eu não sei nem como ele achou isso aqui, porque São Paulo, na região dele, tem muito mais oferta. Mas, Orlei, poxa, você acertou na pinta. E, Pedrinha, eu amo você, mas eu amo mais a minha imagenzinha do bom pastor. Olha lá, Pedrinha vai ficar aqui, qualquer onde você estiver, você vai irradiar energia de qualquer jeito. Bom pastor, essa será a nossa nova aquisição do estúdio Umbanda e Boa. Olha lá, Sombra, ficou bonito, ficou? Ficou lindo, pai. Ficou lindo, pai Orlei, gratidão, meu irmão, da visita que você fez. Eu espero que você tenha saído envolvida no axé e, de coração, eu quero que você aceite agora. Um grande abraço do Umbanda e Boa, axé do Umbanda e Boa. E que Oxalá abençoe você e todo o seu terreiro com muita luz e muita bênção, sempre. Mas, Sombra, fora isso, sessão, beijinho, tem mais alguma coisa? Tem, sim. Nós temos que mandar um salve para Denise Moraes, de Teresina, Piauí. Ô, Piauí. Ela é espírita cardecista, mas é fã incondicional do Umbanda e Boa, Márcio. Ah, legal. Mande um salve também para o Guilherme Ávila e para os trabalhadores e dirigentes da tenda Filhos da Luz, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Mande um salve para os nossos alunos Ricardo Rocha e sua esposa Rosilene Leão, de Nova Lima, Minas Gerais. A Rosilene completa mais um aniversário neste dia 12 de setembro. Ah, 12 de setembro. É a minha irmã de aniversário, 12 de setembro. Olha, galera, para todos vocês, a Denise aí do Piauí, o pessoal de Barra Mansa, o pessoal de Nova Lima, um grande abraço do Mani Boa. A xé do Mani Boa. Que Oxalá abençoe a todos e Rosilene. 12 de setembro é uma data muito especial para mim e para você. Então, parabéns a você, minha filha. Que tudo mal que eventualmente estivesse na sua vida até o momento. Que neste dia 11 ele se recolha e fique trancado. E a partir do dia 12 de setembro, ou seja, amanhã, que você possa receber todos os seus caminhos abertos e todas as bençãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade. Que seus objetivos sejam alcançados. Feliz aniversário. Parabéns, Rosilene. E eu quero mandar o meu salve, Márcio. Eu quero mandar o meu salve. Mais do que especial para o meu irmão de fé, meu pai de fé, que na verdade acaba sendo meu filhão do dia a dia, se assim você me permite. Márcio Carim, que faça o aniversário deste dia 12 de setembro. Rosilene, gratidão, meu irmão. O sobra é engraçado essa relação que a gente tem, é uma coisa linda até. Porque a gente está há cinco anos nessa caminhada. Isso eu falo até para as pessoas que me conhecem, que eu sou uma pessoa de temperamento quente. E ele também. Se eu falar que em cinco anos a gente quase discutiu uma única vez, nem nesse dia nós discutimos. Então assim, eu acho que eu e você somos espíritos que fomos reunidos. Eu acho que a gente já vem com essa amizade linda, com esse sentimento linda há muito tempo. Eu só tenho gratidão, Newton, por Deus ter colocado você na minha vida. Cara, olha, eu acho que essa união nossa deu muito certo, cara, em todos os aspectos. O que é engraçado, né? Tem gente que é sócio, essas coisas assim, e só se fala de serviço. A gente fala de tudo, gente. A gente conta piada, a gente fala de política, a gente fala de música, a gente fala de tudo. Cara, é uma coisa tão saudável. A gente se fala durante a semana por telefone, a gente fica uma hora no telefone. É uma loucura. Isso mostra, gente, que eu acho que sem esse amor que existe entre eu e o Newton, seria impossível a gente conseguir transmitir esse mesmo amor para você que assiste o vídeo, para a família Mãe de Boa. Então, eu tenho gratidão, meu irmão. Gratidão para entrar na minha vida e para entrar na vida de todo mundo do Mãe de Boa. Você é um cara muito especial, velho. Eu que agradeço, Marcio, por você estar na minha vida. Chega, senão já vão pensar errado. Dá gente, senhor, mas eu não estou a fim disso. Vamos diretamente ver o que há dos nossos teletipos interespirituais no Mãe de Boa na pergunta de número 1. Frequento um terreiro na assistência. Sou filho de Ogum. Minha esposa é filha de Ansa. E recentemente descobrimos que nosso filho é de Exu. Sua mediunidade está aflorando e gostaríamos de saber quais cuidados devemos tomar, tendo em vista que ele é muito temperamental, Marcio. Bom, em primeiro lugar, parabéns para quem revelou que a criança é de Exu. Porque eu acho que nós precisamos acabar com esse preconceito de não revelar que os filhos ou filhas de fé são de Exu. Eu revelo. Se abrindo meus búzios, eu revelo que é de Exu. Parabéns ao seu filho por ter uma orixia tão importante e para quem revelou. Mas vamos à sua resposta. Realmente, os filhos de Exu têm essa coisa ligada. Tanto Exu quanto Obaloaê. Esse lado muito ligado ao oculto. Tem normalmente mediunidade exacerbada, muito aflorada, desde pequeno. Eu acho, em primeiro lugar, que essa criança, você não citou a idade, mas eu acredito que ela ainda seja muito pequenininha. Eu acho que é importante vocês, aos poucos, irem introduzindo ela no universo espiritual, de uma forma didática, falando na linguagem que a idade, a cabeça, que aquele cérebro infantil consiga compreender e absorver. Mas absorver de uma forma positiva. Não de uma forma como se fosse uma maldição, mas sim como uma bênção. Acima de tudo, que vocês orientem ele a não ficar falando das coisas que ele pode sentir, que ele pode ver ou viver, porque as pessoas não vão compreender. E ele pode sentir-se isolado socialmente por esse motivo. Isso eu passei. E olha que eu não sou filho de Exu. Imagine um filho de Exu ou de Obaloaê. O que passa nesta vida? Então, acima de tudo, observar, apesar de você ser de algum, sua esposa ser de Ansan, que já tem uma força, uma proteção muito grande, pode ser que o seu filho seja o grande para-raio de negatividade na casa. Então, sempre que possível, se você achar necessário, dá um banho de sal grosso. Não carrega muito de sal grosso, dependendo da idade dele. Se for menor que dois anos, não usa sal grosso, pelo amor de Deus. Usa sal fino. E é só umas pitadinhas pequenininhas mesmo. E depois faz sempre um banho com folhas de manjericão, principalmente. Folhas de Oxalá na cabeça dele. Pode ser bolo do Chile, pode ser hortelã, pode ser levante, pode ser sálvia, pode ser pétala de rosa branca. Você pode falar, mas Márcio, mas ele não é de Exu. Calma, meu filho. Eu só quero que a conexão com a espiritualidade dele se fortaleça e se estabeleça em proteção e ajude a desenvolver o entendimento com o tempo. Quando ele for mais velho, aí sim você vai usar uma mamona, você vai usar folha de pimenta, ou folhas que são ligadas ao orixá Exu. Eu acho que é isso que você tem que tomar de cuidado. Observar sempre, conversar sempre com ele, verificar se ele está dormindo bem, acordando refeito. Porque ele pode ter essa capacidade. Pode ser que por você ser de Ogum, sua esposa de Ansan, ajude a dividir um pouco esse bolo e ele não fique sobrecarregado. Mas que você preste muita atenção, converse, oriente. E assim, vai descarregando ele e leva para o terreiro. Desde já que ele comece a receber, descarrega o que ele deseja, ele comece a receber energia e passe de harmonização. E eu acho que é só isso. Eu acho que com criança a gente não deve ficar fazendo mais do que isso, nada para incitar. E claro, se possível for, isso não é para o seu filho, é para todo e qualquer urbanista. Vela de sete dias branca para o anjo da guarda, com um copinho da água do lado, faz oração todo dia para o seu filho, para que ele esteja sempre do lado, protegendo e abençoando o seu filho. Eu acho que essa é a base de tudo. O resto se revelará quando ele estiver no final da adolescência ou no início da vida adulta. Certo, Sombra? Certo. Que bom essa preocupação. Que bom essa preocupação. É importante a gente entender. Não é nada de ruim. Que bom que o pai e a mãe é esclarecido. Senão essa criança sofreria bastante. É complicado isso. Que bom que o Shalá permitiu que ele viesse no seio desta família. Mas, Sombra, me diga o que tem na pergunta de número 2. No PTD 304, em que você falou sobre o bocejar, aconteceu que eu fui a um enterro. E quando o padre começou a falar e orar, comecei a bocejar muito, de lacrimejar os olhos. O que seria isso, Márcio? Que umba ou algum espírito querendo se comunicar? Pelo que eu estou entendendo, parece que o padre celebrou o rito no cemitério. Mas vamos dar sequência à sua resposta. Bom, meu filho, primeiramente, um sacerdote, quando ele entra em ação numa oração, ele está sim para abençoar uma certa situação, no caso, o espírito daquele irmão que está retornando ao seio de Deus, segundo o catolicismo. Ele pode, eventualmente, retirar energias de pessoas que estão disponíveis, que têm energia de fácil disponibilização. Você deve ser uma dessas pessoas. Então, na minha visão, do jeito que você fez o seu relato, eu acho que foi muito focado nisso. Você falou assim, Márcio, não pode ser algum espírito do cemitério? A não ser que você tenha pensado nisso no momento para criar uma ponte, para permitir o aporte de um quiumba, de um espírito negativo do cemitério na sua mente, ou no seu espírito. Se não, isso não é possível. Eu lembro que os enterros, quando as pessoas vão só com o foco de enterrar um ente querido que fez a passagem, você não ia dentro a dentro do domínio de Obaloaê, propriamente dito, mas sim no cemitério. Então, assim, para que as pessoas não fiquem expostas, porque se fosse isso verdade, ninguém mais ia querer enterrar ninguém. Ia chegar na porta do cemitério, todo mundo ia despedir do morto e ia deixar o coveiro enterrar sozinho. Então, você tem que entender, mas se você tiver um enterro e se conectar ao pensar, olha, eu posso estar sujeito, alguma coisa te fez ligar nesse pensamento, você pode criar uma brecha, uma fresta, por onde esse espírito aproveitador e negativo possa se conectar com você. Eu acho, na minha opinião, do jeito que você relatou aí, que nada mais foi, que você doou energia, que vai favorecer esse novo caminho no plano espiritual desse ente que se foi. Eu acho que é só isso. Eu acho que não tem problema nenhum. Certo, Sombra? Eu também acho, Márcio. Muito que bem, muito que bem, muito que bem. Pergunta de número 3. Recentemente, eu estava estudando sobre a transição planetária e nesses estudos vemos que irmãos de planetas mais evoluídos já entraram em contato e até estão entre a gente. Pois bem, é possível para um médium incorporar seres interplanetários e o que dizer desses médiums que dizem que os incorpora, Márcio? Eu pensei que ia ficar ileso nesse PTD, mas não teve jeito. Mas tudo bem. Essa pergunta, eu vou explicar para você por que eu fiquei meio chateado. Você já vai entender. Já. Meu filho, vamos partir do seguinte pressuposto. Você acredita que algum espírito que está nesse planeta Terra, ele foi criado no planeta Terra? Ou será que nós já viemos todos de outros planetas? Porque nosso espírito é muito antigo, gente. Muito antigo. Já viemos de outro planeta ou fomos jogados de um planeta mais evoluído para o plano terreno para provas e expiações? Ou simplesmente saímos de uma condição muito rudimentar espiritualmente para um plano como é o plano terreno aqui no nosso planeta Terra? De qualquer jeito, na minha modesta opinião, todos os espíritos que habitam o planeta Terra já vieram de outros planetas. Então, assim, a pessoa fala, eu vou incorporar um reptiliano, eu vou incorporar um ser azul, verde. Até sei os nomes, não estou lembrando agora. Não é que eu seja contra, eu acredito nesta possibilidade. Sim, eu quero saber o que essa informação muda na fila do pão. O que isso muda na vida do médium ou na sua vida, você saber dessa informação. O que me importa não é qual é a origem do espírito, porque a partir do momento que ele está no plano terreno, ele vai adquirir as características do ambiente terreno. Ponto final, seja que o espírito for de onde for. Ah, mas o espírito é extremamente evoluído. Bacana, legal, está na Terra, fio. Sai na chuva, é para se molhar. Chegou na Terra, é para você se adaptar, se ambientar a esse novo planeta, transferindo a sua informação, a sua energia. Mas essa coisa, eu não fico imaginando, sabe, que existam naves espaciais guerreando no céu, ali energias azul, verde, ou amarelo, ou baixinho, pequenininho, ou alto. Por que eu não penso nisso? Pode ser verdade, pode não ser verdade. Não sou eu aqui que vou colocar essa situação. A verdade é uma só. O tempo que eu perco para pensar isso, falar esse tipo de coisa, eu vou gastar para ajudar quem precisa. É só isso. Então, eu acho que perder tempo com coisas infrutíferas, que não vão mudar em nada a sua vida, eu acho que é perda de tempo. E o tempo, para quem é encarnado, é valioso. Então, eu vou usar o meu tempo para ajudar quem precisa. ou me ajudar. A maioria das pessoas primeiro precisa começar a se ajudar, para depois poder ajudar outras pessoas. Agora, o médium que fala isso, na minha opinião, ele meio que quer se... Eu acredito sim na existência desses seres. Acredito que exista, estamos no momento nessa transferência planetária, onde esses seres estão muito mais ativos e preocupados para acelerar a evolução do planeta. Eu acredito. Acredito que eles incorporam, mas na Umbanda eles vão incorporar sim, como pretos velhos, como caboclos, como baianos, como boiadeiros, como oixus, como pombagiras. Não vai mudar nada. O que importa para esses espíritos se eles têm tanta enturagem espiritual, tanta elevação, é o que eles podem fazer de bem. E não falar que eu sou azul, que eu sou verde, que eu sou alto, que eu sou baixo. Isso, se o médium fala muito disso, principalmente muito publicamente. Eu conheço médiums que tinham sim esse acesso a essa espiritualidade, mas os faziam de uma forma muito carinhosa. falava só em círculos fechados e trabalhava. As pessoas que eram atendidas não sabiam. Mas assim, tem gente que gosta de mostrar para todo mundo. Ah, eu estou dizendo alienígena, não sei o que é. Por que você tem a necessidade de ficar falando para todo mundo? Então é um médium que está ligado à vaidade, que quer se mostrar. É só isso que eu tomo cuidado. Em vez de a gente ficar perdendo tempo pensando coisas que não vão nos levar a nada, é a mesma coisa que você ficar pensando, né? Quem criou Deus? Vério, eu não consigo nem entender o que é o meu espírito. Você quer entender Deus? Isso é perder tempo com situações infrutíferas. Vamos gastar o nosso tempo de forma produtiva ajudando a nós mesmos e também a quem precisa. Certo, Sombra? Certo, perfeitamente. Mais do que completa a resposta. Muito que bem. Parabéns, Siniagueres, que recebeu o primeiro kit do Manibu. Não esqueça de participar. Entra aqui, tem que curtir, tem que estar inscrito, tem que compartilhar, deixar o comentário. Parabéns do Manibu, que era o meu kit. Esse acabou o PTD de hoje. quinta-feira eu e Sombra retornaremos. Prometo que será mais curtinho, tá? Até quinta-feira. Qual é a umbanda que você quer para o futuro? O meu nome é Fernanda Medeiros Machado. Eu falo da cidade de São Paulo, região da Zona Norte. E a umbanda que eu quero para o futuro é a umbanda com mais respeito e aceitação. Onde a gente pode aceitar as outras pessoas independentemente da religião, da raça, da doutrina ou de qualquer outra coisa que diferencia a gente dos demais. Boa tarde, bande boa. Aqui é o Alessandre, dirigente do Centro Espírita de Umbanda, São Miguel Artangelo, aqui em Lange, Santa Catarina. A umbanda que eu desejo para o futuro, a umbanda que tenha respeito, a umbanda que respeite os trabalhos do nosso Umbanda, que respeite a nossa religião, que respeite os médios e irmãos de corrente, que se respeite, que respeite os nossos orixás, que respeite os nossos guias. É isso que eu desejo. A umbanda que respeite. É isso que eu desejo. Forte abraço e tudo de bom. E você, qual é a umbanda que você quer para o futuro? E você, o é o ... Tchau.